Foi uma longa noite, mas a vigilância pelo urso não foi a única coisa que atrapalhou o nosso sono. Bom dia. Ah, obrigado. Alguém roncou muito na sua barraca à noite? Ronco na minha barraca. É? Alguém entrou na sua barraca e... Esse é o bônus que você tem quando tá numa expedição comigo, porque eu não ronco. Mas você ronca. Posso afirmar categoricamente que você roncou durante a noite. Ronquei? É. É bem engraçado, na verdade. A gente tem aqui um conjunto bastante incomum de roncos diferentes, porque numa barraca o barulho parecia o de um pisão ferido, e na outra parecia o barulho de um trem a vapor à moda antiga. E aí na sua barraca aparecia o som de um apito fofo que fazia assim, ó. É, um assobio pela minha barba, só isso. Caramba, olhava! Sai! 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 Tá vindo na nossa direção. Dá pra saber que ele sentiu o cheiro porque tá a favor do vento, ele tá levantando a cabeça e farejando o ar. Ele sabe muito bem que estamos aqui. Os ursos já foram vistos andando em linha reta por 30 quilômetros em direção à comida da qual sentiram o cheiro. Normalmente eu ficaria feliz em ver um urso, mas provavelmente ele está vendo a gente como uma possível refeição. Aldo, fica de arma na mão. Pega e fica de prontidão. Tá com os sinalizadores? Temos que tomar muito cuidado. Se ficarmos desse lado do acampamento e se todo mundo ficar junto, num lugar só... Esse bocejo aí é dirigido a nós. É uma demonstração de ameaça. Tá bom, ele tá chegando perto agora. De lá, ele pode percorrer essa distância em questão de segundos. Eu tô ouvindo os caras engatilhando as armas. Ei! Ei! Sai! Sai! Estamos no território desse urso polar. E a última coisa que queremos fazer é macecar. Mas temos que afugentar o urso. Tá. Sai daqui! Vou disparar o sinalizador. Sai! Ha! Ha! Sai! Boa! Muito bem. Esperamos que a luz brilhante desses sinalizadores afugente o bicho. Sai! Sai daqui! Ha! 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 Boa! Acho que assustou. Vai disparar outro sinalizador? Vamos lá, vamos lá. Sai daqui! Sai! Ha! Ha! Estamos tentando de tudo. Ha! Sai! 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 É. É. Provavelmente foi suficiente pra que ele siga o rumo dele. Mas vocês viram? Ele não ficou nem um pouco assustado. Ele sentiu o cheiro da comida e continuou vindo pra cá. Ai, parece que ele tá voltando. Bom, até agora, todas as coisas que usamos não eram letais. Usamos sinalizadores, disparos pro alto. Mas não tiveram nenhum efeito. Ele continua voltando pra cá. Vai embora daqui! Como último recurso, tentamos algumas pedras bem arremessadas. Sai! Não vão machucá-lo por causa da pele grossa, mas podem afugentá-lo. Eu sei que parece loucura ficar atirando pedras num urso, mas é pra segurança dele e pra nossa. Se ele decidir vir até a gente, não vai ter absolutamente mais nada que se possa fazer além de atirar e... Sinceramente, essa é a última coisa que qualquer um aqui quer. Dá pra ver que ele continua vindo pra cá. Sai! Vai! Vai embora. Boa mira. Finalmente, parece que ele resolveu ir embora. Ele entrou na água. Olha lá. Ótimo! Perfeito. Tudo bem. Isso é exatamente o que a gente queria. Ele foi pra água. Tá nadando à nossa volta. Ele finalmente decidiu que um confronto não valia a pena. Mas é pura e simplesmente pelo fato de que, nesse momento, a comida aqui é muito, muito escassa. Como o gelo se rompeu muito rápido, não tem focas por aqui, não vimos nenhuma desde que começamos a remar aqui. E ele não tem outra opção, senão vir e experimentar tudo o que poderia ser comida. Só que era a gente. Felizmente, nós e o urso estamos saindo ilesos desse encontro. O urso polar depende do gelo do mar para se deslocar, caçar e se reproduzir. Ele e tudo o mais que vive aqui estão sentindo os efeitos da nossa mudança climática. E o menos que vive aqui está. ... Obrigado.